Nesse tempo de carreira, aqui ó, a Grazi Lose pergunta, nesse tempo de carreira, nem de carreira não, de vida, qual é o seu maior arrependimento? Pergunta profunda e filosófica. Às vezes você sabe que eu me arrependo, será que é muito louco essa, porque eu perdi minha família, né? Você também deve ter isso também, né? De perder o que que você fala? A gente perde a família, né Rafa? Você veio de Porto Alegre? Ah sim, sim, sim. Isso pra mim é uma coisa que... Eu falo com meu pai uma vez por mês. Então olha que merda, isso é uma coisa que a distância me esfriou e eu tive vários problemas familiares graves e logicamente, porra, eu resolvi. Mas a distância, ela é um... eu tô 22 anos, eu tenho mais tempo de vida longe da minha família, minha família, minha mãe, né? Meu pai morreu esse ano, infelizmente, e eu perdi. Eu tenho meu irmão que eu falo... Cara, meu irmão, ele é tão foda, porque ele me liga todo dia. Acho que ele tem uma coisa assim, a família tá encolhendo, a minha irmã foi embora, meu pai morreu, tá ele, minha mãe e eu, sabe? Então ele me liga todo dia. Então eu acho que o único arrependimento é falar assim, caramba, será que foi bom o negócio profissional? Cara, foi a minha vida, eu cheguei em São Paulo com nada. Hoje eu tenho meus filhos paulistanos, a minha mulher maravilhosa paulista, 15 anos junto, uma mulher que só me trouxe tudo. A minha mulher é meu muro, cara. É, não sei, é meu alicerce, a Paola, ela, não sei te explicar, é a minha metade, eu não posso perder essa mulher. E assim, o meu único arrependimento é minha família. Minha mãe tá longe de mim. Isso me dói, cara. Peço desculpas. Que isso, meu irmão, que isso, do coração. Minha mãe tá um pouco tão distante, às vezes. Isso é uma dureza. Eu lembro que quando você teve os seus problemas, desculpa, Rafinha. Que isso, meu irmão, que isso. Pega uma aguinha ali pra mim. Desculpa, não quero. Ele mexe em coisas de família, é meio foda pra mim. Que isso, que isso. É, sou muito família. Que isso, tá vendo teu coração. E assim, eu lembro, nunca mais vou me esquecer, porque eu me apego muito a essas coisas. Quando o tempo fechou pra você, foi teu pai lá. Ah, sim. Esse choro aí foi o mesmo, família também, meu irmão. Entendeu, velho? Eu lembro de um réveillon, o valor de uma família. Minha irmã, pra morrer. Já no leito de morte ali. No caso de terminar os fogos comendo solto, tá ligado? 31, pá, no hospital. E a minha irmã lá, no respirador e tal. Deu olhar pra minha mãe. Desculpa, cara. Que isso, para de me desculpa, irmão. É um puta mico, meu caralho. Que mico o quê, meu irmão? Relaxa, você tá contando a história. Eu lembro de olhar e ver tio, primo, tia. Cara, na hora mais foda, 31. Era a família que tava ali. Eu falo, cara, é a família que come merda. Na hora que dá um negócio, entendeu? Então, cara, valorize a sua família. Dê valor aos seus tios. Eu mando... Cara, eu amo a minha família. Eu tô longe... Então, assim, se for olhar pra esse lado, eu sinto falta que a minha família era uma coisa mais calorosa. De jogar bola. De estar junto todo sábado. Isso eu perdi. Tudo bem, eu tenho a minha família hoje, eu, minha mulher e meus filhos. Mas essa distância de estar em um outro núcleo que é São Paulo, eu não tenho ninguém da minha família aqui. Eu acho que você passa por isso também. Eu não tenho ninguém. Há muitos anos. Há muitos anos. Isso é muito... E lá, se você for pra Patroa, vai ter churrasco. Há muitos anos e acho que... E acho que... Eu entendo você que... Ai, desculpa, cara. Para, carioca. Eu queria pagar esse mico, cara. Pedi desculpa. Sério, eu não queria pagar esse mico. Meu irmão, se tu quiser que eu não ponha isso no ar, a gente tira tudo isso. Não, não, mas... Porra. Me fala isso. Não tem problema nenhum. Não é, porque eu sou um cara de choro fácil. Eu sou assim. Meu irmão, família é família. Não é por mal, é... Se eu for tratado... É que ela falou a pergunta e isso já mexeu comigo. Porque me incomoda. Essa... Mas posso te falar? Esse arrependimento de ir embora e sair da minha família. Como é tua relação com a turma? É legal? Ótima. Mas você poderia fazer... Pô, cara, eu vou... Olha quanto você ganhou fazendo essa migração. Você sabe qual é? Você precisa abrir mão de certas coisas para ganhar outras. Hoje você tem uma família bonita. Uma mulher do caralho. Sim. Areia demais para o teu caminhão, inclusive. Mas eu faço 50 viagens. Eu sou trabalhador. Entendeu? Mas uma família legal, linda que você construiu. E só aconteceu isso porque foi lá e teve a coragem de dar um passo para frente. Você sabe que agora voltando a lembrando assim... Eu falo muito. Se eu tivesse o contato com a minha família que eu tenho como o que tu tem com a tua, eu com certeza estaria mais satisfeito. Mas isso é construção do ambiente, né? Eu acredito muito que não é só a gente. É o ambiente que faz a pessoa. Nós somos HD zerados. Meus filhos, eu educo com amor. Só dou amor para eles. Eles se educam sozinhos. Se você falar eu te amo 50 vezes para uma criança, ela aprende. Ela vai sendo amorosa com as pessoas. Todo mundo chega e fala, seus filhos são amorosos. Porque eles são alimentados com amor. Pai, oi, te amo. Caralho, em casa é assim. É um negócio até que se eu for lá em casa, você vai ficar meio porra, bicho. Não, aqui também. Porra. Abraço, meu filho de velho. É isso, beijo, abraço. Abraço, te amo, te amo, te amo. E aí você constrói um ser humano legal. E a família que eu vivi, cara, a minha família, por parte da minha mãe, principalmente da minha avó também e tal, era uma família muito zoeira, divertida, engraçada e a gente sempre estava junto. Então eu tenho uma memória, eu falo, pô, isso é uma coisa que eu me arrependo porque eu perdi mesmo, né? São 500 quilômetros, outra vida, uma outra vida. E, por exemplo, eu fico feliz que quando eu vou fazer show em Niterói, cara, vai vans, tá ligado? Vai a galera. Então eu vejo todo mundo e eu fico no camarim. Vai, meu tio, vai, meu... Sabe qual é? A galera se une. Eu falo, cara, é isso, entendeu? Estar mais perto deles me causa um arrependimento. Estar fora, eu não vou rir, sei lá, quanto tempo eu não vou rir, sei lá, fevereiro. Não vou, perdi, perdi, cortei o cordão. Fevereiro, mano, fevereiro foi agora. Sei lá, seis meses que eu não vou rir. Tá ok, tá ok. Cinco meses, quatro meses, sei lá. Dois filhos, trabalho, podcast bombando. Se for arrependimento, era esse. Será que trocar a... Eu cortei, eu sabia que eu ia cortar quando eu vim embora. Então eu falo, caralho, é uma decisão dura. Você sabe. E eu sei. E ao mesmo tempo, quando você corta, você tem que cortar mesmo, porque senão você fica com um pé num lugar e um pé no outro. Então tem que haver um rompimento que dói. Que dói. E dói e a gente sente lá na frente. E eu me deixei escapar isso aqui. Por quê? Porque você se petrifica. Você tá ligado? Claro. Você dá uma isolada, você dá uma petrificada. Só que às vezes quando você vara essa pedra, você vê esse caldeirão aí, essa... 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 Não é uma dor, vai. É uma porra tipo, caramba. É um sentimento. É uma coisa boa, não é uma coisa ruim. É aquela casquinha que você acha que por baixo só tem pele e quando você puxa, sai sangue. Não, cara, isso é um choro... Não curou. Não, um choro de amor, tá ligado? Eu sei, mano. A minha família é muito amável, assim, as pessoas... Meus tios são super divertidos, estão vivos. Então, mandei uma cachaça pro meu tio, porra, tio Ivaldo. Porra, sabe qual é? Caraca, tomar uma breja com meus tios, cara, dar risada, falar bosta. Isso pra mim é inexplicável. Inexplicável. O pobre, a família pobre, que minha família não é pau-perma, é uma família simples, vai, vamos dizer pobre, simples. O grande barato da família simples... É a união, né? É se encontrar, é fazer um churrasco, é ter uma festa de uma prima. É isso, é essa coisa que eu não... Eu perdi aqui, eu perdi, cara. Eu sinto falta de domingo olhar e falar... Pô, não tem um tio, tá ligado? Não tenho. Isso é uma coisa esquisita, cara. Que eu perdi, eu... Sério, eu perdi essa... 23 anos, eu superei meu tempo de vida aqui. É uma coisa que eu perdi. E todo mundo tá lá? Tá tudo lá. Alguns morreram, mas é da vida. Mas assim, esse sentimento fica. Tão, tão... Tão contigo, Carioca. Não, tô ligado. Amo meu xeio, meu padrinho. Meu pai assiste todos, todos. Um xeio muito bonito a atitude do teu pai quando deu merda. É, meu pai e meu pai é um parceirão, assim. E vou te falar... É, esses caras eu estudo. Meu pai gostaria de fazer mais parte da minha vida do que eu permito ele fazer. Tá? Eu te entendo. E vou te falar. Não é uma decisão que às vezes é muito simples. Mas eu fui um cara que eu senti que pra eu dar um passo e pra que eu me sentisse livre, eu precisei dar um cortezinho. Eu precisei. Senão você não corta o cordão, né? Não é o Rio de Janeiro. É Porto Alegre. Porto Alegre hoje eu pego o avião, compro uma passagem e vou. Quando eu vim pra São Paulo, eu tinha que viajar de BRA, que era 10% do valor das outras. Porque eu não tinha dinheiro. Eu lembro da BRA. Fazia financiamentos longuíssimos pra pagar as passagens. Eu ficava domingo vendo aquele programa da BRA com as passagens a R$80. Isso, eu viajava de BRA, depois de Webjet. Lembro. Era só isso que eu fazia. Então assim, teve que haver um rompimento pra que eu pudesse aqui focar. Porque senão eu sentia... Talvez eu tenha ido longe demais. Pô, tem uma antes da BRA. Fala aquela antes. Maravilhosa. Transbrasil? Transbrasil? Não, a BRA virou... Era uma antes. Maravilhosa. BRA? Antes da BRA. Antes da BRA não era. BRA foi uma... Ocean Air? Não. Tinha uma bonita... Que era uma de ônibus também. Puta, esqueci. De ônibus? Era. Era uma empresa de ônibus que pintou um avião depois que virou BRA. Eu lembro dessa ainda. Cara, voo muito barato. Eu sei. Eu ia em 2001, né? Rio era 6 horas. Eu fui muito de 2001. O que eu podia... Eu lembro da minha mãe. Cara, minha família. Juro por Deus, cara. Eu tenho isso na minha memória. Eu vindo pra Jovem Pan. Ele sabia que o pânico era o meu sonho. Cara, todo domingo no começo. Vai toda semana. Meu pai, minha mãe, minha irmã, meus irmãos. Iam na rodoviária dar tchau pra mim, cara. Sabe qual é? Todo domingo. Eles iam dar tchau pra mim. Eu falo, meu Deus. Sabe assim? Cara, que apoio. Que foda, cara. É. Elemental. Essencial. Essencial. Essencial pra... Tem que ter. É o que eu falo. Pra tu chegar... Tem que ter. Pra tu chegar... Tem que ter. Tu vê os caras chorando na Olimpíada. Cara, é a família que tá ali. Dando suporte pro cara virar. Família é um negócio importante demais. Eu acho. Eu também. Valorize a tua família. Tente conservar ao máximo. Porque, porra... A gente... Eu não posso fazer nada porque fui eu que tomei um pé na boca.